Bem amigos, nós estamos aqui nesse momento aqui no Ministério Público aqui na cidade de Caicó. Vamos conversar com o promotor público, o doutor Geraldo Rufino de Araújo Júnior. Ele vai conversar com a nossa reportagem sobre o caso Zaira, a jovem estudante universitária que foi encontrada morta dentro de um carro no sábado de carnaval em Caicó. O policial militar foi denunciado pelo Ministério Público em quatro qualificadoras. E você vai saber agora, aqui na nossa reportagem, com o promotor público, o doutor Geraldo Rufino de Araújo Júnior. Vamos acompanhar o que o promotor tem a dizer sobre o caso. Acompanhe. As qualificadoras, elas tornam cada uma o crime mais grave. Além disso, ele vai responder pelo estupro. Porque não há outra pessoa que se possa atribuir isso aí. Quer dizer, se ele saiu com ela da casa onde ela estava hospedada, e ele chegou com o corpo dela na casa onde ele estava hospedado, e ele não faz referência a nada que teria acontecido nesse período... Chegou a ligar para a polícia, né? Chegou a ligar para a polícia no dia seguinte, chamar a polícia. Sabendo. Não disse à polícia que tinha acontecido nada. Então, eu só posso imaginar que só estavam eles dois, e que foi ele que fez tudo isso com ela. Entendeu? Essa é a conclusão a que nós chegamos nesse momento, baseado em tudo que veio do inquérito policial. Então, assim, o senhor se debruçou, claro, no inquérito policial. E do que o senhor pôde, na verdade, observar no inquérito policial, não há outro caminho, né? A não ser esse que o senhor acabou de citar das quatro qualificadoras. É, Cardoso. Esse, veja bem, o processo penal, o processo criminal, ele tem algumas fases, né? Então, assim, inicialmente tem essa fase do inquérito, onde quem faz o trabalho é o delegado. Quem preside o trabalho é o delegado. E o delegado fez, eu quero aproveitar aqui, até para parabenizar o doutor Leonardo e a sua equipe, porque eles fizeram um bom trabalho. Trabalho de perícia, trabalho exaustivo, né? Várias, várias perícias, vários levantamentos. Então, está bem instruído o inquérito. O segundo fase é essa fase, ficar nas mãos do Ministério Público. Então, baseado no que a gente tem, a nossa conclusão é essa. É claro que, ao longo do processo, a gente vai acompanhando, ver se aparecem outras vertentes. Mas, nesse momento, a nossa convicção é essa. E aí ele vai começar o processo propriamente dito, que é o processo judicial. O juiz é quem vai presidir. A partir de agora, a presidência está com o doutor juiz. Ele vai dar o pulso, ele vai... Seria o doutor Luiz Cândido? Doutor Luiz Cândido Vilaça, né? Então, ele vai, a partir de agora, assumir o comando e levar o processo. E a última fase, que é a fase do julgamento. Nesse caso, o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ou seja, pela sociedade, pela comunidade. Então, esse processo inicialmente com o delegado, depois com o promotor, depois com o juiz, e, finalmente, com o povo, com a comunidade, com a sociedade. Que é quem efetivamente vai julgar.